Tem nada como um tempo após um contratempo O meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando não, não E como já dizia Jorge, maravilha Brei de razão Mais vale uma filha na mão Do que dois pais voando Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do mingo e de cosca Ela pega e me pisca, me lisca, me petisca Me arrisca e me enrosca Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Tem nada como um dia após um outro dia Pro meu coração E não vale a pena ficar Apenas ficar Chorando, resmungando, até quando não, 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 não E como já dizia Jorge, maravilha Brei de razão Mais vale uma filha na mão Do que dois pais sobrevoando Você não gosta de mim Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do mingo e de cosca Ela pega e me pisca, me lisca, me petisca, me arrisca e me enrosca Você não gosta de mim Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim Mas sua filha gosta Você não gosta de mim